Salve galera, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo respondendo as dúvidas de vocês inscritos, é isso aí, fica comigo até o final. Salve galera, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo, vamos lá pra mais uma rodada de perguntas. E olha só, o Grupo Centauro da Bahia, Grupo Centaurus, no plural, ele fez a seguinte pergunta, Olá meu caro, como saber qual a minha distribuidora digital? Minha banda, minhas músicas já estão no Spotify e eu não faço ideia de quem botou lá. Ih rapaz, complicado hein, aí complicou meu amigo. Cara, é o seguinte cara, isso aí é uma questão daí pra advogado, tá? É bem sério isso aí. Alguém, se vocês não tem contrato com selo, com gravadora, nada disso, alguém pegou indevidamente as músicas de vocês e colocou lá, né? Então, sem autorização, então isso cabe uma ação judicial, né? Então vocês tem que procurar aí, gente, um advogado que entenda desses Paranauê, tá? Dá uma procurada aí, de repente na sua região ou até mesmo na internet mesmo, um advogado que manje de direito autoral, tá? Pra representar vocês nessa ação aí. O Anderson Floriano, ele perguntou, Nando, obrigado pela atenção. Valeu, Anderson. Se caso lançar minha música pela distribuidora CD Baby, os direitos autorais serão repassados pelo YouTube a mesma? É, sim, tá? Quando as pessoas ouvem lá no YouTube ou sobem e tal, tudo que gerar de direitos, tá? Que aí o correto não é os direitos autorais, são direitos conexos, a não ser que você opte pela CD Baby Pro, tá? E eu tô pra gravar um vídeo aí explicando melhor, tá? Essas duas modalidades da CD Baby, tá? Explicar assim, de uma vez, de uma forma definitiva pra vocês que eu acho que vai ajudar, né? E aí sim, tudo que gera ali no YouTube é repassado lá pra CD Baby. E aí ele perguntou assim, mas eu consigo fazer os impulsionamentos, né? Pagos pelo Google Ads? Normalmente sim, tá? Pode fazer, deve fazer, né? Se você já tem consciência disso, né? Que a gente tem que divulgar de alguma forma e muitas vezes tem que ser pago, né? Sim, pode fazer normalmente, tá, Anderson? Nova Era 1618 perguntou como mudar o nome de artista nas plataformas Spotify e YouTube. Obrigado pela explicação. Então, é bem complicado você mudar, tá? Assim, se já é difícil, galera, mudar a capa, tá? O cara mandou a capa lá, se arrependeu, bah, não era essa capa, né? Já é, assim, quase impossível de você conseguir trocar a sua capa, de você trocar o seu áudio, né? Como a gente já comentou aqui em outros episódios do Respondendo Dúvidas de Vocês, Cara, trocar o nome é praticamente inviável, tá? Se for um artista grande, que tem gravadora, que tem influência dentro das plataformas, até eu diria que não é impossível, né? Mas, assim, pra artista independente e tal, é complicado, cara. Você teria que trocar, tirar esses lançamentos e lançar de novo com o novo nome, tá? É isso, cara, não tem muito o que fazer. No YouTube já é um pouco mais fácil, dá pra você trocar o seu nome, tá? Dá pra trocar o nome do canal, tá? Eu sei porque eu já fiz isso. O Magazine Martin News perguntou, Eu tenho uma plataforma pronta, estilo Spotify e Deezer, mas você sabe onde eu faço parceria pra encher a minha plataforma de música? O Magazine lança essa plataforma, tá? E manda o endereço dela aqui pra mim, tá? Pode colocar em qualquer comentário aqui dos vídeos, que a gente pode divulgar essa plataforma primeiro para os artistas independentes, né? E quando essa plataforma estiver fazendo bastante barulho, né? Eu tenho certeza que grandes artistas também vão querer estar na sua plataforma, tá? Outra forma seria você ter algum contato aí com selos e gravadoras pra tentar trazer esse catálogo dos selos das grandes gravadoras pra sua plataforma. Não é fácil, né? Mas é um caminho, tá? Você tentar conhecer pessoas influentes aí, né? Tentar buscar o telefone, o e-mail, o LinkedIn de algumas figuras aí de selos e gravadoras grandes pra mostrar a sua plataforma. Só que eu acho mais interessante você encher ela primeiro de artistas independentes, que é mais fácil convidar as pessoas, né? Pra participar da sua plataforma. Muito legal, gostei da ideia. Pessoal, e eu queria divulgar pra vocês uma playlist que tem no meu canal do YouTube chamada Nando Ramos FM. Então você tá aqui no meu canal do YouTube, tá? Se você tiver em algum vídeo, basta você clicar no meu avatar, nessa carinha aqui, né? E se você rolar aqui mais pra baixo, você vai encontrar uma playlist chamada Nando Ramos FM. Galera, aqui é como se fosse uma rádio mesmo, tá? Por isso que tem esse nome. Então assim, tem pop, tem rock, tem trap, tá? Tem funk, tem de tudo aqui, cara. Tem de tudo aqui, tá? E essa galera aqui, toda essa galera aqui, todos esses artistas são meus alunos, tá? Dos cursos Lance e Monetize Sua Música, do Minha Música no Stream, né? Que não existe mais, tá? Mas toda essa galera aqui é independente e tem músicas aqui muito boas, tá? Eu convido vocês a conhecer o trabalho aqui que é muito bacana mesmo. Galera, e outro aviso que eu queria dar pra vocês é o seguinte, se você quiser me mandar um pix, tá? Mandar um pix apoiando o canal, a chave pix é o e-mail, tá? Que é esse aqui, ó, pix arroba nandoramos.com.br, beleza? Toda contribuição é muito apreciada e vai me ajudar a crescer e produzir mais conteúdo, tá? Eu agradeço desde já pelo seu apoio e confiança. A Kelly Braga 1778 falou, Oi, Nandu, se for pra trocar da SBACEN, né, da associação SBACEN pra UBC, é mais fácil? Você indica. A UBC e a Abramos, tá? São as duas que eu acho que elas estão sempre na frente, elas estão sempre buscando tecnologia, investem no portal e tal, né? Agora, eu tenho ouvido falar muito bem da SBACEN também, tá? O que eu perguntaria hoje se eu fosse trocar de associação? Primeiro, eu posso utilizar o ISRC, aquele gerado pela agregadora, pela distribuidora? Eu posso utilizar e depois editar na minha associação? Vocês têm essa ferramenta? Como é que funciona? Isso é uma coisa que, pra mim, faria diferença, tá? Porque eu sei que o UBC e a Abramos a gente já faz pelo portal online. Outra coisa, tem um portal online? Porque, assim, usar o SISRC, gente, é uma coisa, assim, do passado, né? Que é um sisteminha que vocês têm que baixar pra instalar no computador de vocês. É uma coisa meio ultrapassada. Então, o portal, pra mim, também é muito importante. Eu consigo registrar as minhas obras, realizar os meus ISRCs aqui por dentro? Tá? Então, isso é uma pergunta que eu faria, tá? Que eu faria pra minha associação, tá? Então, vê isso aí, fala com a S-Bacen, se ela tem esses recursos, tá? Eu tenho ouvido falar muito bem da S-Bacen aí. O Fábio Ferreira perguntou, muito massa. Qual a diferença entre distribuidora, agregadora e editora? Fábio, é assim, ó. A distribuidora e agregadora, na verdade, são a mesma coisa, tá? Tem gente que chama a CD Baby, a OneRPM, a Dito, de agregadora. E tem uns que dizem a distribuidora, tá? Tem uma lenda também que diz que elas, de fato, são empresas diferentes, tá? Então, a distribuidora, ela pegaria a sua música e distribuiria diretamente para o Spotify, né? E a agregadora, ela seria uma empresa que pega o seu arquivo de áudio, manda pra uma distribuidora e a distribuidora manda pro Spotify. Então, teria aí um atravessador, tá? Então, eu não sei se isso é verdade, não posso te dizer assim, isso é assim que é, né? Essa é a diferença entre agregadora e distribuidora, tá? Até porque isso não fica bem claro nos sites que a gente vê aí, no site da distribuidora ou da agregadora, se ela é ou não, tá? Mas assim, pra ficar mais fácil de você entender, distribuidora e agregadora é a mesma coisa, tá? CD Baby, Dito, OneRPM, a SoundOn, né? Agora, editora é um negócio totalmente diferente, tá? Ô, Fábio, editora é uma empresa que vai cuidar das suas obras, né? A gente tá falando de composição, não tá falando de gravação, tá? Então, você compôs uma música lá, voz e violão, voz e piano, tá? Não importa, mas você tem a obra. E aí, você edita, né? Ou realiza um contrato com uma editora. Então, essa obra fica lá na editora e ela é que vai administrar isso. Ou seja, ela vai procurar pessoas pra gravar a sua obra, tá? Então, é uma empresa muito interessante para compositores. Tá? Para compositores. Mas, como eu sempre explico dentro dos meus cursos, quando é que é o momento de você procurar uma editora? Cara, quando você já tem um certo tamanho, tá? Quando você já tem um certo tamanho, é interessante você ir atrás de uma editora, tá? Mas no início de carreira, eu não sei em que ponto que você tá aí, Fábio. De início, não é tão importante você ir atrás de uma editora, tá? No início de carreira. Sempre fui eu, BR. Tô tentando enviar minhas músicas. Coloco no formato WAVE, mas não quer ir. E se eu não me engano, essa pergunta aí, eu esqueci de colocar, né? Tava no vídeo que eu fiz da Music Pro, né? Então, tem distribuidoras que você tem que mandar em WAVE 16 bits, tá? Por exemplo, a CD Baby é assim. O WAVE 16 bits, tá? E quando a gente vai num estúdio hoje para gravar, normalmente se grava em 24 bits. Então, a CD Baby, eu já tentei mandar em 24 bits, ela não aceita. Tem que ser na qualidade de CD, tá? Mas isso é a CD Baby. Então, pode ser que a Music Pro também você vai ter que mandar em 16 bits, tá? Agora, tem distribuidoras que aceitam o 24 bits, tá? Que tem uma qualidade maior e melhor, tá? Então, dá uma olhada nisso. Vê se não é WAVE 16 bits que você tem que mandar para lá. Smalets, Smalets. Olá, eu sou beatmaker. Posso me afiliar a alguma dessas associações? Deve. Deve, tá? Eu sempre digo o seguinte. Gente, você que faz música eletrônica, tá? Beatmaker. Cara, se você grava, se você produz música, né? Se você lança músicas, você deve fazer parte de uma associação. Quando é que não faz sentido você fazer parte de uma associação? Quem trabalha com cover na noite, por exemplo. Então, ah, você é um músico que trabalha à noite, toca todas as noites, mas você não lança nada, não grava, né? Então, você ganha ali pelo show, né? Você vai lá, canta as suas músicas, recebe o seu cachê e era isso. Não tem por que você participar de uma associação. Agora, se você lança músicas, grava, tá? É aquele músico que volta e meia alguém te chama pra gravar, você também tem que fazer parte de uma associação pra que quando se recolha os direitos dessa gravação, você também receba, tá? Por aquela participação. Pessoal, e eu queria falar agora pra vocês sobre uma promoção que tá rolando, tá? Acesse o meu site em nandoramos.com.br Se você rolar um pouco aqui mais abaixo, você vai ver os meus cursos, né? E você vai ver aqui uma promoção que tá rolando até o final de abril, tá? Até o final de abril é o combo. Ou seja, são os três cursos. Composição, o gravando no meu home studio e o lance monetize, tá? Então aqui você aprende a compor ou a melhorar suas composições. Aqui você aprende a gravar e produzir suas músicas em casa. E aqui você aprende a registrar, lançar e monetizar. Ou seja, é um pacote completo, né? E ele tá agora, esse combo, com 40% de desconto, tá? Então dá uma olhada aqui. Eu acredito que vale muito a pena, mas é por tempo limitado. E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. A Ana Carla perguntou. Eu tô meio confusa. Se eu criar um ISRC automático pela CD Baby, eu vou poder editá-lo depois na Abramos? Sim. E na UBC também, tá? E se você fizer parte de outra associação, veja com ela, tá? Entre em contato e veja se isso é possível também. Na Abramos e na UBC dá pra fazer pelo portal, tá? Em uma distribuidora diferente, depois de gerar o código editado, eu tenho que voltar na CD Baby e editar? Não. O código, mesmo que ele seja gerado automaticamente, ele é único, tá? Então, se a CD Baby gerou aquele, automaticamente é um código que foi gerado e agora você já utilizou ele dentro da sua associação, tá? Então é aquele código que vai valer a partir de então. Você não precisa voltar lá, tá? Se você trocar de distribuidora, você leva aquele código mesmo, tá? O user nt3zo1tk8t. Olá, Nando. Eu estava preenchendo pra subir meu single e eu fiquei com uma dúvida na parte dos direitos autorais ao compositor. Se eu não me engano, isso aqui também é na CD Baby. Eu sou a compositora, mas eu gostaria de saber se eu tenho que colocar o meu nome artístico ou o meu nome real que eu registrei a música. Porque meu nome artístico tá lá. Mas daí coloquei meu nome verdadeiro pra receber. Preciso saber pra alterar. Obrigadão pros seus vídeos de autoajuda pra gente. Deus o abençoe sempre. Amém. Obrigado. Olha só. Quando a gente preenche a parte de compositor, é o seu nome de batismo. É o seu nome pessoa física, tá? Porque ali ninguém vai ver, tá? O seu nome artístico, todo mundo vai ver. Mas o nome do compositor, hoje em dia, então, ninguém vê, né? Ninguém sabe quem é que compôs aquela música, né? Cantor Felipe Montes perguntou Muda alguma coisa em relação aos direitos autorais a produtora subir pelo selo dela ou o artista subir por conta da produção? Então, Felipe, quando você entra numa produtora, num selo e tal, aí você tem que ver o que você assinou lá. Porque assim, é que nem eu sempre falo, ninguém trabalha de graça, né? Até relógio a gente tem que botar pilha. Essa produtora tá fazendo o que por você, né? Porque assim, hoje a gente tem que ter essa noção, tá, gente? Ah, eu sou um selo, né? E eu venho aqui fazer uma proposta pra você. Ó, entra pro meu selo que eu vou lançar, eu vou lançar sua música nas plataformas digitais e tal. Aí você tem que ter a ciência de perguntar assim, tá, e o que que mais? Porque hoje lançar, gente, tem banda que já me enviou aqui, ó, que só olhando os meus vídeos já consegue lançar. Então, eu tô conseguindo fazer sozinho. Então, quando vier uma produtora, quando vier um selo, querer contratar vocês, o que que mais esse selo pode fazer por vocês? Porque só lançar, a gente já consegue fazer sozinho, tá? A Ana Caru Oficial perguntou, olá, Nando, gratidão por mais um ótimo conteúdo. Valeu, Ana. Vendo esse vídeo, me surgiram duas dúvidas. A primeira é, se o registro da obra pela UBC já é o suficiente para protegê-la contra plágio? Não. Não é suficiente, tá? Dentro das associações, gente, é um registro para ganhar com direito autoral. Tá? E a... E esse registro contra plágio você tem que fazer de outra forma. Tá? Ou você sobe a sua música voz e violão no YouTube mesmo e coloca lá em não listado, tá? Se você não quer que as pessoas vejam isso. Por quê? Porque daí já é uma prova de anterioridade, né? Quando você sobe um vídeo, já tem lá a data do vídeo e tal. Então você prova que você fez primeiro. Se você quer uma coisa mais preto no branco, aí você procura Biblioteca Nacional, Músicas Registradas, tem o My Rights, tá? Eu tenho um livro, Ana, que fala sobre isso, tá? Um e-bookzinho que não é gratuito, mas é quase gratuito. Entrou no meu site, rola aqui, você já vai entrar aqui, ó. Novo e-book, Registre e Lance Suas Músicas, tá? Esse e-book vai te mostrar como que você registra contra plágio e como registra pra ganhar direito autoral, tá? Dá uma olhadinha nele. É baratinho, tá? Bom, e ficou a segunda pergunta ainda, que é se a editora... Ah, mais uma pergunta sobre a editora, hein? Se a editora é de fato obrigatória para o recebimento de direitos autorais no digital. Boa pergunta, Ana. Ou se existem outros caminhos para garantir isso? Desde já, gratidão. Valeu, Ana, mais uma vez. Essa pergunta é muito legal. Sim, tá? No terreno digital, como você falou aí, pra você receber como autora, se você é compositor autora, tá? É importante, sim, as suas obras estarem editadas, tá? Pelo menos no momento, é assim que funciona. Se a sua música não está editada, ela não recebe o autoral no terreno digital, tá? Até rimou, né? Mas tem uma solução que é você, por exemplo, subir a sua música na CD Baby Pro. Aí você não vai usar a CD Baby Standard, vai utilizar a CD Baby Pro, tá? Tô falando da CD Baby aqui, mas se tem uma outra agregadora, distribuidora, que tem o serviço de publishing, tá? Ela vai fazer as vezes de editora aqui no digital, tá? Então, é uma forma. Ou fazendo o contrato com uma editora, ou utilizando uma distribuidora que tenha aí no seu serviço o publishing. Beleza? Galera, e se esse vídeo te ajudou, se essas perguntas estão te ajudando a entender esse universo aí meio complicado, né? Dos lançamentos digitais, das plataformas, distribuidoras, direito autoral, você já manda aquele like, se inscreve no canal, e coloca aqui embaixo se você tá gostando dessa série, respondendo dúvidas que já virou uma série que já tem vários vídeos, tá? E muitos outros virão, tá? Basta vocês darem um like nesse vídeo e colocar aqui embaixo se vocês estão gostando, né? Dessa série aí. E vocês já podem maratonar uma playlist que tá aqui também no canal, respondendo dúvidas dos inscritos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto numa próxima oportunidade. Tchau.